Precisamos fazer mudanças e no último episódio a maioria da galera viu o que a gente sentiu na pele, né mano? Vontade de desistir nessa passagem pelo Barça, porque batemos em traves e jogamos 3 El Clássicos contra o Real. O Garra foi simplesmente absurdamente incrível, mas o time não ajudou, né? O ataque não tá funcionando, o Mbappé a gente colocou um pé nele depois dele começar a série aqui sem pé. Mas, mano, só no início que ele fez alguns gols e depois acabou de vez. E é por isso que essa temporada já foi pro saco, a gente já não tem mais chance de título, já estamos garantidos na próxima Champions e eliminados na Copa do Rei. Por esse motivo simulamos o restante aí dos outros jogos da La Liga, acabamos com 84, o Real foi campeão com 97. E tem muita gente nos comentários pedindo pra eu fazer o que o Figo e o Ronaldo Fenômeno fizeram. trocar o Barcelona pelo Real Madrid, ainda mais que eles mandaram oferta lá antes da gente ir pro Barça. Na última temporada, também nessa última janela fechando, o nosso agente conseguiu, né? Uma vaga pro Garra, o Real Madrid demonstrou vontade de ter o paredão lá. Temporada acabou, o Mbappé com o pé ainda foi na seleção da La Liga. E o Vini ali no ataque, infelizmente a gente não foi no gol, né? Deram pro Corto A. Ficamos novamente na seleção do mundo, mas a gente já pulou aquele jogo de fim de temporada. E olha a cara de triste do Garra, mesmo sendo convocado aí pela seleça, ele sentiu essa temporada, né? Realmente foi um baque pra gente. Esses foram os nossos números no Barcelona, 56 gols, nota média de 6.0, um gol marcado. E na carreira a gente já tem 7 com 2 assistências. Iniciamos a nossa carreira pelo Botafogo de Ribeirão Preto, passamos pelo Bochum, Grêmio, Fluminense, Sporting de Portugal e estamos agora no Barcelona. Na seleça já jogamos 42 jogos. Times que caíram e times que subiram na La Liga. Temporada 2027-2028 começou. Com a janela aberta tem rumores de possíveis negociações com o Garra. Não sei se vai valer a pena, mas bora que bora que a gente tem jogos pela frente. Brasil venceu a Alemanha, a Argentina 2x0 e agora a Alemanha 3x1. Vamos pegar os primeiros jogos, os principais aí da La Liga. Já começou e o Barcelona pelo menos fez gol, né? Mas ficou no 2x2. Anúncio do Bola de Ouro e Igor Paixão, ex-Curitiba. Ah, tu tá tirando, né? Ô, Konami. Galera, vai à loucura com esse anúncio. Ele tá no Final Hord da Holanda e levou a melhor. O Enzo Fernandes do Chelsea em segundo e o Sebastiano Esposito do Basel em terceiro. Dessa vez não teve nenhum goleiro. Vamos dar mais uma chance pro Barcelona, cara. A gente vai aí na La Liga só jogar realmente contra o Real, o Atlético, esses times mais fortes. E eu vou permanecer no Barcelona. Não vou aceitar a oferta de ir pro Real Madrid, pelo menos nessa temporada ou nesse início dela. Bora começar os nossos trabalhos na Champions League. Caímos num grupo difícil com o Chelsea, tem o Underlet e o Basel, que é o adversário de agora. E que tem o atual terceiro melhor bola de ouro do mundo, né? O Sebastiano Esposito, atacante. Vamos lá então, hein, manos? Começando a Champions e daqui a pouco a gente vai dar talvez uma mudança de visual ou trocar chuteiras e também as luvas. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3 e os outros canais aqui no YouTube. Todos os links na descrição. Minha última esperança aqui no Barcelona, cara. Se der ruim no meio da temporada a gente vaza. Se o time não começar a fazer gol. Olha que começamos bem, criando chance. Mais cabeçada longe. Mais uma jogada aí pro Barça. Vamos lá com o Rafinha de olho nessa jogada. O time tá começando bem. Eu não vou ficar elogiando não, porque senão daqui a pouco dá ruim. Para de criar chances. Mas essa aí foi mais uma perigosa. Ó, tá aí pro Basel, vem bola na área, mandaram na segunda trave. O Claudinho que fez o corte, hein. É escanteio pro Basel. Vai todo mundo deles ali pro ataque. O jogo é no Camp Nou. A gente é o mandante, mas mesmo assim o Basel tá começando a acreditar numa vitória. Olha a sobra. Tira a defesa. Mbappé criando jogada. O time tá tentando. Quem sabe agora o De Jong cabeceou todo esquisito. Vai de novo, hein. Barcelona pressionando realmente. Olha a tabelinha. Mas aí o Mbappé com o pé tá pior que quando ele tava sem. Tá acabando o jogo. Tem bola ali, hein. Mbappé. Bate pro gol. Tocou pro Eliott. Goleirão totalmente. Pelo amor de Deus, né. Puxou por um lado ali. Não pegou a manha. O Eliott bateu. Realmente era difícil pro goleiro pegar. Mas eu acho que ele tava mal posicionado, né. Ele deu um pulinho pro lado. Juizão meteu seis de acréscimo. Barcelona tá tentando o segundo, hein. Vai, mano. No capricho. Ah, erraram a jogada. Aí o Basel pega pro contra-ataque. Vamos partir, hein. Já estourou o tempo de acréscimo. Pode ser que a gente faça um gol ali, hein. Começar bem demais essa temporada. Gabigarra já pediu. Tenta esconder. Carregar. Perdeu. Nossa senhora. Que isso, véi. Vamos lá no carrinho. Pra tentar bloquear. Acabei rasgando as pernas do adversário. E a gente começou é com o cartão amarelo. Lembrando que eu sempre vou pro ataque quando não tem outra opção ou quando o tempo já vai acabar mesmo e não tem risco de tomar um gol no contra-ataque. Apesar do 1x0, gostei. O time finalizou 12 vezes. E o Chelsea bateu o Underlight ali. Tá na liderança pelo saldo de gols. Foi 3x1 o jogo deles. Vitória é contra o Lugo. Um time da Série B que chegou essa temporada pra Série A. Agora é no Wanda Metropolitano. É jogo da La Liga contra o Atlético de Madrid. Bora ver se o Garra vai ser testado. Provavelmente sim. Vem chegando aí o Atlético de Madrid com o Thomas Lemar. Vai encarar a marcação do Claudinho. Passou e passou muito fácil. Já deu aquele toque. Vai chegando de frente pra bater. Bateram. Arregaçou a cabeça ali do De Jong. Se liga na jogada aí, rapaziada. O Atlético tá tocando pra lá e pra cá no meio da grande área. E o time tá deixando. Gabigarra espalma bem essa pro canto. Esse canteio agora é curto. Molina tá com ela pro Lemar. Ah, bateu. Ah, desviou, cara. Ô, De Jong. Ô, De Jong. Matou o lance ali pro Garra. A gente tava nela, eu acho, ó. Vamos ver. Ah, pegou, cara. Desviou nele. Eu acho que desviou, né? Cara, não desviou, véi. Não desviou nada. Mas a gente ficou isso aqui, ó. De fazer a defesa. Olha só. Ah, para, véi. Passou muito perto da defesa pro Garra. E o Barça começa aí no ataque. Na segunda etapa. A bola no cantinho. O goleiro foi buscar. O time tá jogando, véi. Tá começando bem a temporada, apesar de estar perdendo agora. Vai acabar o jogo aí. O Barcelona tá tentando um empate. Ganhou um escanteio, rapaziada. Bora chegar junto, hein. Perder por um ou por dois, tanto faz. O negócio é tentar chegar ali pra empatar esse jogo. Defesa tirou. Não é sobra. Vai sobrando pro Garra. Sai da frente. Aí, mano. Ai, ele é do nosso time. Ah, não. Dá vontade de bater, cara. Dá vontade de bater. A gente ia chegar fuzilando pro gol, mano. Ia ser uma traulitada daquelas. Ele nos atrapalhou. Ah, caraca, véi. Oh, raiva, hein. Estamos aqui no estádio pra mais um jogaço de Champions League contra o Chelsea no Stamford Bridge. Cara, o empate tá excelente e o Garra provavelmente vai ser muito testado. Falta aí pro Chelsea. Enzo Fernandes vem pra bola. Tocou pro Broja. Vai quieto, a Gabi Garra. Ele agarra e sai jogando. Ih, mano. Tem que melhorar essa iluminação do estádio também, né. Tá uma escuridão. Ó, o Chelsea, Mudrik. Tocou pro Broja. Vai bater, não bate. Volta com o Maison Malti. Abriu jogada pro Cucurela. Vamos, vamos, vamos. Barça, a bola. Nossa, Pai Sagrado. Quase que ele me encobre ali. Vai, batida. Explodiram ela em cima do Garra. Ah, o que que eu vou dizer, mano? O que que eu vou dizer desse lance? Eu acho, eu tô começando a me arrepender de ter continuado no Barcelona, ó. Pra começar essa tirada. A bola era nossa. Depois o cara bicou na minha canela, véi. Ô, na moral, na moral mesmo. Cara, olha só o lance. Tem que rever de novo. Chutou em cima do Garra. Pelo amor de Deus. Aí a gente foi pro Abafa pra não deixar o cara fazer o gol. Ele mandou de cobertura. Acabando o primeiro tempo. Batida ali. Deu lateral. Aliás, deu sobra ainda pro Barça. Vem o Garra. É o último lance da primeira etapa. Já erraram o passe. Eita vida, hein? Aí eu já perdi a paciência. A gente vai tá suspenso no terceiro jogo. Porque eu tô tomando o segundo amarelo. Barça vai buscando. Vai chegando. É o início do segundo tempo. Aí o De Jong tocou. Bola mais atrás. Vai bater. E mandou espalma o goleiro deles. Tem o Chelsea pro contra-ataque. Mudrik tentou experimentar. A gente teve que pegar em dois tempos, né? Foi uma paulada. Opa! Olha a batida. Olha a paulada de novo. Mais uma chegada do Chelsea. Outra grande defesa do Garra. Essa foi mais difícil, né? Aquela primeira foi um chute central. Agora o Mudrik bateu lá no cantinho. Canto baixo. Aí o James levanta. Tirou a zaga. Vamos lá, Barcelona. Busca um empate, cara. No Sanford Bridge seria excelente. Sinceramente. Já tava suspenso mesmo. Olha o que eu fiz, cara. Tentativa ali de ir pro ataque no último lance. Vai tomar mais um amarelo. Tá expulso. Garra na Liga dos Campeões. Isso aí é mais pra ilustrar a nossa raiva com o time desde a última temporada. E agora a vontade que estamos de vencer. Mas você vê que o time não faz gol, cara. Até cria, mas não faz. E agora ficou sem goleiro. Porque já tinha feito todas as alterações. Olha o drama, moleque. Olha que drama cabuloso. Foi um cara da linha pro gol. Caímos pra terceiro ali no saldo de gols. O Chelsea é 100% até agora. Copa do Rei bem tranquila, né? Primeira e segunda fase ali. E oito a dois no agregado pra cima do Ponferradina. E agora vamos encarar aí o time do Mallorca. Também não adianta nem jogar, né? O time mais fraco e a gente vai pros mais fortes. Garra suspenso então contra o Anderlete. O Barça venceu, cara. 1x0 chorado com a gente ali fora. Eles fizeram gol e voltamos ao G2. Já passamos alguns jogos da La Liga. Estamos a um ponto do Real Madrid. E é o adversário de agora. Então que os deuses do futebol nos protejam pra gente não tomar gol. Fazer mais uma partidaça contra o Real. Que o Garra tá fazendo sempre mais que o ataque, mano. Nem que seja um golzinho. Faça 1x0. E a partida é no Santiago Bernabéu. Bora que bora, Gabigarra. Aí o que esse é? Aquele mesmo. Aquele mesmo que tirou o nosso chute naquela partida. Sofreu uma falta agora e pode ser promissora. Barcelona tem bons cobradores. Só que eu acho que vão bater na área, véi. De Jong nela, ó. Caprichou. Bate pro gol, véi. Arrisca alguma vez. Nem que seja uma única vez. Aí vem o Vini Jr. Já chegando pra encarar a marcação. Meteu ela na área. Atirou estranho. Defesa vai que vai. Olha só. Mano, bota na fogueira pro Garra. E o cubo quase quebra a nossa perna. Ou ainda chegar um pouco antes faz o gol. Vem chute de longe. Explodiu na trave. Voltou pro Vini Jr. Real Madrid esquenta o jogo. Olha o Mendy. Espalma, Gabigarra. Gabigarra. Sensacional. É pouco pra esse paredão. Se ao mesmo tempo a gente não tá se dando bem aí com o Real. O time em si, o Garra sempre brilha. Vai o malvadeus aí pra cobrança de escanteio. Tá esperando alguém ali jogado ensaiado ou não? Vai mandar pra área, ó. Mandou. Tirou o Claudinho. Aí o juiz também não é do nosso lado, né? Não ajuda. Olha o Tio Amene. Chegou quebrando o nosso camisa 26. O Yuri Alberto. Ele mesmo. E o juiz sequer deu cartão amarelo. Mas aí nessa falta em cima do Yuri, o time já manda pra área pra fazer uma zero. Olha só o KC. Que bola do KC, Ferran Torres. Dava pra ter carregado mais um pouquinho, mas ele bate forte. O goleiro faz uma excelente defesa. Acho que vai dar pênalti, hein? Agora ele deu amarelo pro Tio Amene. Aí eu te pergunto. Naquela falta do Yuri. Se ele tivesse dado um, o Tio Amene tava sendo expulso. Mas olha a jogada. Achei que era dentro da área. O juiz tinha dado. Era uma tentativa de vantagem, né? Mas dali dá pra meter na rede. Tá preparado o Claudinho. Vem pra ela. Vem Claudinho. Explodiu na marcação, cara. Bola sobrando com o Barça. A gente só tá olhando de longe. Claudinho, pode bater. Não vai ter contra-ataque. Não vai ter acréscimo, né? E a gente tem mais uma falta. Vamos que vamos. O Barcelona tá igualando o jogo segundo o amarelo. Ah não, o Valverde não tinha. Um pra ele e um pro Tio Amene. Vamos ver qual era essa bola. Não vão deixar o Garra chegar ali na área. Claudinho bate. Ela bate fechada. O Militão tira. Valverde completa. Bola é nossa. Vai que vai, cara. Deu dois de acréscimo, mano. Aí não dá pra chegar lá. Porque senão dá contra-ataque. Agora não dá mais. Não tem mais tempo. Garra perde. Outra falta. E olha o juiz. Dá vantagem. Bola pro Garra. Ah, mano. Ah, mano. Ah, cara. A gente tinha a bola pro chute. Olha o Yuri Alberto, velho. Lamentou essa jogada. Porque finalmente o Real Madrid saiu errado. Meu pai sagrado. Deu essa bola pro Yuri. Ele conseguiu chutar pra fora, velho. Ah, aí é difícil. Aí é complicado. Vem contra-ataque. Olha o Real batendo. Oh, pra fora. E ele tá reclamando ali de um pênalti, hein. O VAR vai checar o lance. E olha só. Jogada ali. Lance do VAR, como vocês estão vendo aqui em cima. Ele chutou. É, mano. Acho que essa bola já tinha saído, né. Por isso que o VAR não vai interferir no lance. Não é pênalti pro Real Madrid. Saída do Garra foi excelente. O time tá lá no ataque pra fazer um a zero agora. Agora. Fuzila. Fuzila. Faz o gol. O Spalma. O Courtois. Meu pai sagrado. Essa bola não vai na rede. É pra gente virar líder dessa La Liga. Real Madrid tá ali, ó. Tentando tirar. E agora vamos voltar. Porque vai ter bola pra eles. Tivemos, mano. O time equilibrou. E de certa forma a gente até jogou melhor que o Real Madrid. Depois daquela bola na trave. Aquela defesa do Garra. Enfim. Mas zero a zero por enquanto. Vai ter outro lance. Vai ter. Ah, velho. Vai ter pro Real Madrid, mano. Aí não, ó. Marco Vini. Chega de voadora, mas não deixa ele passar nem a pau, cara. Volta geral. Não vai ter contra-ataque. Então volta os atacantes também. Porque esse E desarma bem. Fim de papo. Zero a zero. O time jogou bem. O time criou. Mas não fez gol de novo. Tivemos notão ali, né. Parando esse jogo. Mas, caras. É isso, né. Terceira posição. Tamo no baile. Ainda tamo na disputa. Empate contra o Espanhol. É de doer, né. Empatados com o Real também, que tropeçou. Perdeu seu jogo. Agora vamos contra o Underlet. Mas vamos fazer o seguinte, né. Como é nova temporada, vamos assinar um patrocínio de novo com a Adidas, que tem as luvas mais lindas do planeta. E eu vou escolher essa aqui, que parece que tá saindo chamas dela. Pra combinar também, fechando o patrocínio de chuteiras com Adidas. Bora usar isso aqui, moleque. Vermelhona, lindeza total. E olha só como ficou aí o estilo do nosso paredão. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Próximo episódio a gente dá sequência no visual dele. Acho que não vou mexer por enquanto. Ficou maneiro desse jeito, né. Tamo junto, manos. E até a próxima. O que a gente faz? Ou fica aqui ou mete o pé?